Dois zoológicos mantidos pelo Exército na Amazônia funcionam como reservas de animais ameaçados de extinção. O trabalho também alerta a comunidade para não manter animais silvestres como bichos de estimação. Este é o tema do Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido por Luiz Cláudio Ferreira, Juliana Rabelo e Rony Lara. O zoológico tem um papel de educação ambiental, já que hoje o zoológico extrapolou o Exército. Então, é a nossa ligação com o meio civil. Então, os civis vêm até o zoológico, conhecem o zoológico comum, como todos os outros que tem aí no Brasil. Com a peculiaridade que é o zoológico, que é o único zoológico que tem a característica de só ter animais da Selva Amazônia. Então, a gente faz essa parte de educação ambiental e apoio à parte científica. Toda vez que a gente tem redução de área de selva, redução de algum bioma, esses animais são os primeiros a assumir. Então, hoje em dia, você encontrar esse tipo de animal é considerado como um termômetro da qualidade ambiental daquele grupo, daquele local. Aqui na Amazônia, há uma grande cultura de se ter animal silvestre em cativeiro. Então, a nossa intenção aqui seria justamente essa, prevenir para que essa cultura seja perdida. Para que nós consigamos fazer com que as crianças não adotem essa cultura de seus pais e avós. Legenda Adriana Zanotto